E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Guilherme de Luca, eu trabalho com marca digital há mais ou menos dois anos. Eu trabalho com principalmente desenvolvimento de sites e lojas virtuais. E há mais ou menos um ano eu conheci o Marcos pelo Instagram. Desde lá eu consumi muito conteúdo dele e fiz um curso, fui da primeira turma. Nessa época eu já estava muito afim de aprender mais sobre redes sociais e como isso poderia potencializar o meu negócio e o dos meus clientes. E quando eu conheci o Marcos eu fui começando a consumir todo o conteúdo dele depois dos cursos e tudo mais. Peguei esse conhecimento e eu consegui vários clientes. Hoje eu tenho cinco clientes fixos de gestão de redes sociais, além dos de sites e tudo mais. E me gera uma renda bem legal por mês. Tudo isso muito graças ao Marcos. Ele realmente é um cara que sabe muito e aprendendo cada vez mais. Se você está aí em dúvida se compra o curso ou não, vale muito a pena. Tudo que ele me passou na vida, nesse todo um ano ou mais que eu já sigo ele, está no curso dele. E com certeza você vai conseguir aprender e profissionalizar tanto o seu negócio quanto de outras pessoas. E com certeza você vai conseguir aprender e engajar tanto o seu negócio quanto de outras pessoas.